Abertura 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 Ogos O que ele disse, não é que os garfos se abençam, provavelmente foi naquela cidade da gênero da gênero. Isso em pequeno aul, eles sabem em Estendia e Paria, em Brüssel e Monreale, em Moscou e Leningradia. Porque aqui está se torna o cúdo de gênero. Aúl Bolhar está pequeno escondido em um grande mundo gônchal. E quando você vê, como em быстрos e louros palco praslável na bolharia Zubaydatumalaiva ronda-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se. Gerenrenä-lige, Bagueira, Bëhuu O SME yidi-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se. kovwariaia ibn krk rigâmmmol 때 bogoso kon Xing et bien ок Os vôs riz rizos, riz riz rizos, rizos e rizos e rizos. Ninguém assim como elgão e jirna não foi, como na Bolhar. E levou o colquilhá por causa. Perdiu um pilhão de arroz, levou muito de viva e preparou a pavimento de ferro e carnavalho. e cunha depois de abrigar, ele enviou em Dália Górnea os seus produtos e pediu por uma boa taxa e todos os cidadãos fazer a primeira, depois a primeira, a segunda, a primeira Então, como se tornou em Bálhara, a gente trabalha mas, um aluno de atleta do prédio da Degestina Kacu Gamatou foi o nosso nasledником легендарного Калхучи. Ele revelou que em grubos, em ladação, pode morrer nascimento, caro, caro. É só que se agressa o seu tempo com a dorção e com a dorção de fantasia. É a sensação de forma e a ciência do estilo, a fonte de forma e a verdadeira A história e a verdadeira, a literatura e a sua vida. Tudo isso se lido em bolhar de ferramenta em um atalão, em emocionante. E se a verdadeira, um artista bolhar de ferramenta permanente, lembre-se a palavra. o nosso Rassul. São os maravilhosos que são fechados são fechados da água. Assim como um estil состоит de palavras simples. Hoje os cúrbos e ferramíferos, os cúrbos, os cúrbos e ferramíferos de Patimad Bezalcurbanova, Ayshad Khan, Zubaydatu Malaeva e outros bolhara, são vingos de muitas graças de todos os cúrbos e semelhantes de cúrbos de народa-pricladora. Estão orgulhantei de muitos museus de nossa cidade. Amém. У каждого кувшина свое неповторимое орнаментальное лицо. Субтитры создавал DimaTorzok Их танцев. 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 Их танцев.